Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cobloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Margem Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro ter assinado o Estatuto da Liga Brasileira E, por exemplo, a gente tem aí essa nova liga, né, que os caras tão querendo chamar de Libra, né Que pra mim é um nome muito fraco, né, mas, né, tipo, algumas equipes não assinaram, né Tem o Atlético América, por exemplo, que estão aí apenas avaliando O Atlético Paranaense não gostou, o Fortaleza não gostou, né, mas as outras equipes aí, as equipes grandes assinaram, né Galera, da Série A tem o Bragantino, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo Que assinaram um acordo aí com a Codajas, viu, que é uma empresa aí, né, que pelo que parece seria essa Vamos dizer, a empresa que iria ajudar a criar essa nova liga, né É, galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, a gente tá com uma nova parceria aqui no canal, que é um XBAT Melhor empresa de apostas no mundo todo, né, lá tem as melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também Tudo via Pix, se você quiser, né, e tem também um negócio bacana que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique, né Eles te dão o ID e a senha, né, sem você precisar colocar dados seus, nem nada Já vai tá tudo pronto, isso aí é uma coisa que eu recomendo pra caramba Porque eu uso, a minha conta é com clique também, é tudo ótimo, cara Eu gosto demais de um XBAT, né, muito prático, muito fácil de mexer, né E sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai tá aí no comentário fixado Você entra no link e coloca o nosso cupom cabuloso Pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks Nem muitas promoções e ofertas bacanas aí pra você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né E, mano, com essa grana aí você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso, eu recomendo, um XBAT, link no comentário fixado Usa o nosso cupom cabuloso e vem ser feliz Então é só o Celeste, vamos falar sobre o Cruzeiro e mais outros sete clubes Que assinaram nesta terça-feira em reunião realizada em São Paulo O documento que dá início à criação da Liga Brasileira, já denominada aí de Libra, né O Clube Celeste foi representado no encontro por Gabriel Lima Que é o diretor de negócios da SAF Celeste O América e o Atlético ainda avaliam o estatuto antes da assinatura O presidente do Atlético, que é o Sérgio Coelho, prometeu analisar as minutas do documento Antes de voltar aí favoravelmente pela criação da Libra E ele disse assim Não viemos preparados pra assinar o estatuto Quando recebemos, nos tentamos pra um anexo Que é sobre a distribuição de receitas Vamos voltar pra casa e dar uma olhada Mas nossa intenção é de assinar sim Isso aí foi o que declarou aí o presidente do Atlético na saída do encontro E a questão citada por Sérgio Coelho diz respeito à proposta da Codajas Que a empresa é interessada em operar a liga de divisão Com 40% dos valores fixos para os clubes Com 30% em variáveis por performances esportivas Além de outros 30% por audiência No entanto, a oferta ainda diverge o grupo do Forte Futebol Que conta com o Atlético Mineiro, né Entre outros representantes, né Isso aí, tipo, meio que assim Ah, os caras, Atlético Paranense, Atlético Mineiro Equipes que, ah, isso aí não vai ser igual de valor pra todo mundo, né Já o presidente do América, que é o Alencar da Silveira Considerou a liga como um passo pra modernização do futebol brasileiro E ele falou assim Estamos acompanhando, mas ainda não assinamos o documento, né Isso aí foi o que ele disse em entrevista ao Supresportes E galera, no encontro, os representantes da elite nacional Como o Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo Assinaram um acordo com a Codajas Esportes Capital Os times da Série B, como Cruzeiro e Ponte Preta Também se juntaram à parceria Segundo o presidente do Santos, Andrés Ruedo Uma nova reunião foi agendada pra próxima semana, no dia 12 E contará com a presença dos 40 clubes aí Que integram a primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro E o encontro será na sede da CBF, no Rio de Janeiro E galera, o dirigente do Santos disse assim A liga está criada, quem estava preparado pra assinar hoje assinou E existem clubes que dependem da aprovação do conselho E esses vão assinar no dia 12 Todos os 40 clubes são favoráveis aí A criação da liga E agora é só acertar as arestas E no dia 12, com certeza, será uma grande festa na CBF Seve o que completou o presidente do Santos A presidente do Palmeiras, que é a Leila Pereira Também confirmou a assinatura do documento E citou que alguns impasses tratam-se de detalhes E ela falou assim Eu vim convicta de assinar esse documento Queria ser a primeira a assinar Pois é a solução e o início de uma reconstrução Pro futebol brasileiro Estou muito feliz Foram 8 clubes que assinaram Mas tenho certeza que os 40 clubes virão São detalhes E mais detalhes Que são vaidades Eu não vi nenhum dos companheiros aí Dos nossos companheiros Sendo contra a criação da liga E galera Estiveram presentes aí na reunião Dos 18 clubes da Série A Sendo Juventude e Cuiabá as únicas exceções E entre os clubes da segunda divisão Apenas Cruzeiro, Guarani, Ponte Preto e Esporte Vasco Marcaram presença Apesar da declaração dos representantes Do Peixe e do Verdão O presidente Mário Celso Petralha Do Atlético Paranaense Exposou algumas divergências Entre o bloco composto pelos 4 grandes paulistas E o Flamengo E o grupo de clubes emergentes Intitulado de Forte Futebol Segundo ele, a principal questão a ser debatida É a divisão de cotas em relação ao contrato de TV E ele falou assim Não considero que a liga está criada A intenção era uma conversa entre os clubes Para ajustarmos E vieram com estatutos prontos Que eles assinaram E quem quisesse assinar Que ficasse à vontade E eu nem estudei o estatuto Para eles está criada Mas não existe liga de seis clubes Nós pedimos aos clubes Que não se assinasse nada hoje Pedimos que se discutisse E se assinasse na CBF Na próxima semana O Atlético Paranaense Vai ouvir o seu conselho E se estiver de acordo Com nossos princípios Assinaremos O que nós queremos discutir É que seja melhor Mais justo E não que o Flamengo Tenha 70 vezes o valor Do Atlético Paranaense Em pay per view Por exemplo Isso aí foi o que completou a fala Do Maurício Sérgio Petralha E não é só questão de ser O Flamengo Por exemplo O Cruzeiro Corinthians Equipes assim Que estão assinadas Estão aí convictas Já estudaram o contrato E etc Igual o próprio Maurício Sérgio Petralha Nem ele nem assinou E eu não sou muito favorável Ao Atlético Paranaense Agora estou nem cagando Para o Atlético Paranaense Mano eles que se danem E a gente aí Pô assinamos Estamos no meio Então já está valendo Uma coisa interessante Muita gente fala Ah mas a liga lá da Europa Os caras assim Tudo igual Dinheiro E tudo a divisão é igual Não tem nada de igual nisso Viu Não é igual Ela tem um valor fixo Igual a galera que está propondo aqui Eu não sei se a porcentagem Do valor fixo é maior ou menor Tem um valor que é fixo Para todo mundo É tudo igual Beleza Mas aí tem time que tem mais Visibilidade Um que é melhor Outro aqui Tal tal Um é maior Outro pequeno Aí o que acontece Esse time maior Vai ganhar muito mais dinheiro Isso aí na Europa É assim direto O Liverpool Na Inglaterra O time ganha Tipo sei lá mano Muitos milhões de euros a mais Que tipo sei lá Qualquer outro time aí Que por exemplo Tem abaixo Tem um valor fixo lá Todo mundo ganha esse valor Sei lá X É todo mundo ganha Vamos supor aqui 500 milhões Todos os times ganham 500 milhões Aí tem aqui Ah se você for aí Mais assistido Vamos dizer Passa mais jogo seu Do que do fulano Você vai ganhar mais Claro né Então é simples né Ah vai ganhar X mais Esse X a mais dá o que? Mais uns 200 milhão a mais Isso aí já é muito dinheiro Né Então tipo É mais ou menos assim Funciona lá na Europa Não é com esses valores Que eu falei Com números Porque é tudo exemplo Mas é tipo É mais ou menos Dessa forma Que eles estão querendo Colocar aqui Mas né Pelo que eu entendi Equipes aí menores De menor expressão Que não vão ter Tanta visibilidade Quanto cruzeiro Flamengo Corinthians Né E outros Vamos dizer assim Eles estão o que? Querendo receber o mesmo tanto Isso aí não é uma coisa Que adianta É tipo assim Ah eu entrei na franquia Aqui e tudo Mas eu não dou tanto retorno Quanto sei lá Que é meu esforço aqui Mas ele me dá Mais retorno Então tá valendo Né Mas pro outro time Não é legal Né Então é isso aí mano Vai ter que entrar ali Uma parte vai ceder Eu não sei qual Tomara que tudo Se resolva Da melhor forma possível Pro futebol brasileiro Né E eu só quero que o Cruzeiro Encontre um bom contrato Pra ele cara Eu não tô nem aí Pros outros times O Cruzeiro Que é importante Os outros Não tô nem aí Nem vambora Então galera Esse é o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito No canal E é novo por aqui Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui Tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.